Preciso achar uma fita pra colar essas fotinhas aqui Olha que fofinhas Vocês já viram o vídeo, a minha instaques tá até aqui Gente, tô apaixonada pelos instaques Toda hora que eu encontro alguém que eu gosto, eu tiro uma fotinha pra eu colar aqui no meu mural Um dia eu quero mostrar pra vocês todo esse cantinho E no vídeo de hoje, vamos fazer uma blindagem aqui nos fios Logo depois do retoque de cor Essa é minha primeira lavagem após retocar o meu vermelho Como eu ando muito apaixonada por brilho no cabelo Eu gosto daquele vermelho intenso Aquele vermelho que quando bate a luz, bate aquele brilho que a pessoa já vê Tipo, uau, que cabelo lindo Então eu separei aqui a linha mais brilho, ó Shampoo, deixa eu ver esse aqui Shampoo, tá faltando um condicionador que deve estar por ali Daí eu peguei uma super dose dessa que tem efeito de esmaiar cabelo Finalizador aqui eu não vou usar esse porque eu vou usar esse aqui no final Que é o vinagre de maçã E aí pra fazer uma selagem com essa proteção da cor que eu também preciso, né O cabelo vermelho ele precisa ter esses cuidados pra prevenir o desbotamento Então nada melhor que uma selagem Que eu vou fazer com esse aqui, ó Que é o spray da linha Keravit É um spray que ele serve tanto pra cauterização quanto pra finalização E esse aqui da linha mais brilho ele também é um spray de finalização Mas eu não consigo usar ele junto com a chapinha Apenas esse daqui que é um produto próprio pra isso Que o spray da linha mais brilho ele faz essa selagem de cutícula sem a fonte de calor E esse aqui da linha Keravit que é o mega spray Essa cauterização ela vai ser eficaz se eu passar a chapinha que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Vocês vão poder acompanhar tudo nesse passo a passo que eu vou fazer agora Então primeiro de tudo eu vou lá lavar com o shampoo da linha mais brilho Vou lavar duas vezes o meu cabelo Lembrando que essa daqui é a primeira lavagem depois que eu fiz o meu retoque de cor Se você não assistiu o vídeo do retoque de cor eu vou deixar aqui Logo abaixo na descrição o link Não deixa de conferir, tá? Que eu mostrei todo o passo a passo Como que eu faço o retoque da raiz, do comprimento Quais são os produtos que eu uso ali pra prevenir o desbotamento do cabelo Mas antes de tudo eu quero pedir pra você, ó Já deixa um gostei nesse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrita Ativa aqui as notificações, o sininho Que tá sempre saindo vídeo e você consegue assistir em primeira mão Se você gosta desse vídeo compartilha com uma amiga Porque assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante Me ajuda, te ajuda, ajuda a sua amiga também A cuidar do cabelo Porque é isso que eu quero, ajudar vocês a manter o cabelo em dia A manter essa saúde dos fios Sabendo respeitar quem você é E principalmente respeitando a sua natureza Porque a sua natureza é única E a partir do momento que você entender isso Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer todos os seus rituais aí durante o dia Acorda feliz, acorda entusiasmada, acorda acreditando em você Tá bom? E agora chega de papo que eu vou lá lavar meu cabelo E eu já volto aqui pra gente começar a fazer essa blindagem Pra promover brilho e proteção da minha cor Com o cabelo limpo eu começo aplicando o Mega Spray da linha Keravit Em todo o comprimento dos fios E depois eu vou começar a desembarassar usando a escova Michel Mercier da Bio Extratos Usando uma prancha com termostato em temperatura média de 150 graus Você vai reaplicar o Mega Spray em uma mecha do cabelo E passar a prancha rapidamente duas vezes nessa mecha E vai fazendo dessa forma em todo o cabelo Reaplicando mecha a mecha o Mega Spray E passando a prancha rapidamente duas vezes em temperatura média de 150 graus O próximo passo é você aplicar uma máscara capilar Hoje eu optei por usar essa super dose da linha Mais Brilho Que tem efeito desmaia cabelo Então aplica em todo o cabelo E depois é muito importante que você volte fazendo uma massagem mecha a mecha Para garantir que todos os fios tenham contato e recebam os nutrientes desse produto Após o tempo de ação é só enxaguar os fios E aí chegou a hora da finalização Que é um passo muito importante para proteger os cabelos E garantir um visual impecável que eu tenho certeza que você vai amar Vamos conferir esse resultado Esse passo a passo então está finalizado Mas precisamos conversar sobre algumas dicas Como eu sei que vai surgir algumas dúvidas em relação a chapinha Eu vou mostrar aqui para vocês com calma Porque a minha tem um termostato Então é muito importante que a chapinha que você vai usar aí Tem esse termostato para você conseguir fazer essa regulação ali da temperatura Se você ultrapassar essa temperatura ideal ali Que é de 170 graus Você pode danificar o seu fio Então o tratamento ele não vai ser eficaz E você além de tudo vai causar danos na estrutura da sua fibra capilar Aqui ó, vou até ligar ela para vocês verem Que eu consigo fazer essa regulagem de temperatura ali no termostato dela E não tem erro, tá? Até porque essa é a indicação do fabricante do produto Então aí uma outra dúvida Em qualquer produto eu sigo essa temperatura ali da pranchinha Para fazer a minha cauterização? Gente, eu não sei em relação aos produtos que você está usando Porque os produtos que eu uso eu faço os testes antes Eu faço acompanhamento com o fabricante Eu vou, eu busco as informações de quem desenvolveu o produto Para daí sim trazer aqui para vocês Então assim, esse Mega Spray Kerabit De acordo com o fabricante Ele é eficaz e ele é seguro na temperatura de até 160 graus Então ó, a minha pranchinha ela tem esse termostato Ó, liguei, tá vendo aqui? Acendeu a cor azulzinha Então ela inicia a temperatura em 150 graus E aí ó, o termostato Tá vendo que eu vou conseguir não aumentar? Tô segurando aqui ó Ela vai até 220 graus Aí eu venho, 220 não quero 210 também não Eu vou diminuindo Eu deixo mais ou menos em 150, 160 graus ali E aí você consegue fazer um passo a passo seguro, tá? Lembrando que quando você reaplica o produto ali Lembra ó, vamos recapitular Aplicou para desembaraçar Depois você vem, aplica na mexinha novamente Centraliza o produto E aí você vai passar duas vezes a chapinha E você passa de acordo com o que eu mostrei ali Passa uma, passa duas rapidamente Porque esse calor da chapinha Deixa eu desligar aqui a minha Ele é necessário para fazer o envio dos nutrientes Lá para dentro do fio E depois fazer a selagem Outra dúvida é se o secador substitui Não, o secador não substitui o efeito que dá Junto com a chapinha e o processo de cauterização Uma outra dúvida também que tem Porque assim A Bio Estratos tem aqui ó Além do Mega Spray da linha Keravit Tem também o spray da linha Shitake Que ambos eu faço cauterização Já mostrei passo a passo aqui no canal Só que assim, o Mega Spray Ele serve também para finalização Então você pode usar ali sem a chapinha Lavou o cabelo, hidratou e tal Chega no final Aplica ele para desembaraçar antes de secar Porque ele ajuda nesse condicionamento Ele também contém fator de proteção térmica Então você pode depois secar Fazer um Baby Liss Que ele vai proteger o fio Já o Elixir de Shitake Ele é um produto específico para cauterização Então ele só pode ser usado Quando você for fazer a cauterização ali com a chapinha Você não vai usar esse produto aqui na finalização Sabe, na hora de finalizar o cabelo ali No lugar do protetor térmico Você usar o spray Esse daqui não é indicado Tanto que se você usar Vai pesar bastante seu cabelo, tá? Não vai ficar legal Então ambos servem para fazer reconstrução Cauterização ali com a chapinha Mas apenas mega spray da linha Keravit Que serve também para finalização Como finalizador, tá? Gente, agora que eu vim finalizar esse vídeo aqui Eu tirei, eu tinha feito aquele alongamento de cílios E aí, né? Com essa questão da pandemia Eu acabei não indo fazer o retorno lá Que você tem que ir lá para preencher Colocar os que vão caindo E aí os que sobrou eu tirei em casa Assim, arranquei Então, tô uma pessoa desprovida de cílios E vocês não sabem Que além de eu não ter quase nada aqui Porque eu, né? Na hora de tirar eu acabei arrancando Fui tentar colar um cílios pochiço e foi um desastre Vocês não tem noção Depois de tanto tempo Acho que faz, nossa, faz mais de um ano Que eu não colo cílios pochiço Não dei conta de colar Vou ter que reaprender a colar cílios pochiço E agora também eu vou fazer um intensivão ali Tomando a vitamina da Bio-Extratos Que é aquele comprimido da linha Força Para acelerar o crescimento aqui Que eu acredito que em uns 15 dias Já vai estar grandinho, preenchidinho Mas por enquanto assim estamos Bom, minhas sereias Então é isso no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se ficar alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Se você ficou até o momento desse vídeo Deixa pra mim também até o final Que eu adoro ver as minhas sereias finalistas E não esquece, ó Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra você já receber o vídeo Assim que sair Fica de olho porque teremos novidade Teremos um quadro aqui Que vai se chamar Vou contar, será? Será que eu conto? Vou contar essa novidade pra vocês Teremos um quadro em breve aqui Que vai se chamar Papo de Sereias Fiquem ligadinhas Que vocês vão participar junto comigo Então eu tô indo nessa Um beijo, minhas sereias Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau